e Manhã Bandeirantes, notícia prestação de serviço com Marco Antônio Sabino e Vitor Lupato, agora no ar. Dez horas em São Paulo, bom dia, bom dia, bom dia, está no ar Manhã Bandeirantes, prestando serviço, trazendo as informações da Grande São Paulo e trazendo o seu olhar de repórter na Grande São Paulo, no litoral, onde a gente tem grande audiência. Aqui em São Paulo, a gente tem falado de dois temas, tem insistido, porque sabe que nós não desistimos dos assuntos, nós insistimos, insistimos até que as autoridades nos respondam. Ontem nós cobrávamos a CT e a Secretaria Municipal da Subprefeitura sobre duas questões, a questão do piso dos túneis de São Paulo, pisos esses que são de concreto e estão cheios de buracos ou farelos de concreto e também a questão da sinalização das vias depois do recapeamento. Então, vamos falar das duas aqui, porque chegaram as respostas da Prefeitura. Primeiro, no que diz respeito ao piso dos túneis. Vamos lá, a Secretaria diz o seguinte, que foram priorizados os túneis, os túneis que precisavam de reparos nos pontos mais críticos, isso numa primeira intervenção. Diz a nota, sobretudo em alguns lugares onde nunca tinha sido realizado obras de manutenção desde a inauguração. Cabe esclarecer que o piso é construído por placas em módulos. Quando se executa esse trabalho, após a concretagem, ocorre uma acomodação das placas onde ocorreu a intervenção. Portanto, a Prefeitura dá aqui a primeira informação que não foi feito, ou não foi feita a troca do concreto inteira dos túneis, mas apenas em placas, em módulos, ou seja, uma alternativa paliativa para o problema que já vinha de há muito tempo e que, segundo a Prefeitura, nunca houve manutenção. Essas placas, segundo a Prefeitura, essa acomodação, recebe a carga produzida pelo tráfego e somada a presença da água do lençol freático e isso faz surgir fissuras nas placas que podem ocasionar a perda da resistência e, posteriormente, o aparecimento do que eles chamam de patologias no Congresso, os famosos buracos e rachaduras, que, apesar de não serem buracos profundos, estragam roda e furam pneu da mesma forma. A Prefeitura diz ainda que são processos recorrentes de engenharia civil, portanto, técnicos e, considerado esses fatores acima, a Secretaria das Subprefeituras executou uma verificação dos pavimentos de concreto e notificou as empresas responsáveis, aquelas empreiteiras sobre as quais a gente já colocou os nomes aqui e convocou, então, essas empreiteiras a sanar as irregularidades nos trechos que fazem parte da contratação e, como os contratos firmados pela Prefeitura protegem o dinheiro público, segundo a Prefeitura, as empresas vão arcar com o custo dessas correções, ou seja, o seu olhar de repórter detectou um problema efetivo que está gerando uma providência da Prefeitura. É assim mesmo, você traz a questão para a gente e nós vamos atrás. Agora, no que diz respeito à sinalização em vias que foram recentemente recapeadas? A Prefeitura respondeu via por via. Olha só, então vamos lá. Segundo eles, a Paulista, a Pacaembu e a Rua Professor Vaia de Abreu na Vila Olímpia, ainda estão com serviços de recapeamento em execução e, assim que concluídos, a CT iniciará a implantação da sinalização horizontal nas vias. Olha, na Avenida Paulista, num trecho de mais de um quilômetro que eu peguei, da Joaquim Eugênio de Lima até a Praça Oswaldo Cruz, no sentido Paraíso, não tinha máquina nenhuma na rua. E aí eles argumentam o seguinte, que as máquinas são retiradas durante o dia para que o trânsito possa fluir e voltam de madrugada. E a sinalização não acontece, segundo o técnico com quem eu conversei, porque esses caminhões e essas máquinas poderiam estragar a sinalização parcial que é instalada. Bom, ainda na nota da Prefeitura, a Rua Guadalupe entre a Rua Venezuela e a Avenida Brasil, em ambos sentidos, teve a implantação da sinalização iniciada, iniciada aqui depois da nossa denúncia, da nossa reclamação. E termina a nota, quanto aos problemas com a sinalização e a falta de uniformidade das lombadas no Jardim Popular, a gerência responsável pela região fará nos próximos dias uma vistoria, ou seja, reconhece que há irregularidades e precisa ser análise. E mais um ponto aqui, mais um, eu falei finalmente, mas tem mais um ponto. Rua Desembargadora Eliseu Guilherme, entre a Rua Tomás Carvalhal e Afonso de Freitas, no Paraíso, houve um solapamento do asfalto e a equipe de campo da CT colocou um cone para alertar os condutores sobre a via, enquanto a subprefeitura da Vila Mariana não providenciar o reparo. Alô, subprefeitura da Vila Mariana, cone não pode ser alternativa para solucionar o problema, não pode ficar um dia inteiro um cone. Detectou um problema de solapamento, tem que imediatamente resolver. Agora, esse problema não é novo de sinalização das vias, não é novo. Em 2009, a Rádio Trânsito, Rádio Trânsito aqui do Grupo Bandeirantes, encaminhou ao Ministério Público um relato da situação de problemas dessa falta de sinalização e o Ministério Público instaurou um inquérito civil e depois o assunto foi abandonado. Dizia mais ou menos o seguinte, o relato da Rádio Trânsito à época para o Ministério Público. Dirigir pelas ruas da capital não é uma tarefa simples para o motorista. Não bastasse os congestionamentos ao desafio de andar por ruas e avenidas repletas de buracos e lombados. Isso em 2009, hein, gestão cassabe. O motorista é obrigado a encarar todos os dias o não cumprimento do Código de Trânsito por parte da CT, o que a gente falava aqui. Sim, o artigo 88 do Código, presta atenção, diz que nenhuma via pavimentada poderá ser entregue, evidentemente, após a sua construção ou se ela for reaberta ao trânsito depois de realizar as obras de manutenção, não pode ser entregue sem que esteja devidamente sinalizada e sinalizada de forma ampla, ou seja, sinalização horizontal e vertical. E ainda o artigo 90 do Código de Trânsito diz, no parágrafo primeiro, que o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição, ou seja, responsabilidade sobre a via, é responsável pela implantação da sinalização respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. que tem sido o caso da CT. Portanto, não é assunto novo, é assunto de 2009 aqui no Grupo Bandeirantes, em gestão de outros prefeitos e que se perpetua, não é resolvido e que mais uma vez mereceu essas respostas aí da Prefeitura. Você pode concordar ou não com as respostas, mas aqui a gente sempre traz os dois lados da notícia, a gente sempre traz as explicações das autoridades e você faz o seu julgamento, não só sobre o piso dos túneis que estão esfarelando, até porque em algum momento, provisoriamente, eles são feitos de cimento e essa é uma informação que o técnico me deu e não de concreto, de cimento e não de concreto. Imagina um caminhão passar num piso de cimento, esfarela tudo mesmo e no que diz respeito à sinalização das ruas e avenidas depois de serem recapiadas. Dez horas e oito minutos, tá aí, assunto respondido para os nossos ouvintes, mal ou bem respondidos, não importa, mas estão respondidos. Aliás, sobre...